Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall Pessoal, estamos aqui com essa lixadeira aqui Essa é a de bateria Essa é a de bateria da Angel, tá? Ela é a TRS18LiSolo Essa é a descrição que vocês estão vendo aqui Como vocês podem ver Ela é a bateria aqui, tá? Tem aqui o coletor de pó A bateria da esmerilhadeira, né? Eu não encaixei isso lá Eu não sabia não A preocupação A única preocupação é que os furos tem que encaixar Por quê? É por aqui que o pó vai puxar o pó Entendeu? Então galera, olha só O Gilmar, né? Gilmar, não é isso? Gilmar colocou aqui a lixa agora, entendeu? Então vamos começar a lixar Vamos fazer um teste Vamos lá, Gilmar Aqui pessoal, olha só Aqui é o botão de... Tira o dedo aí Aqui você pode aumentar ou diminuir a velocidade, tá? Então a gente vai aumentar um pouco essa velocidade aqui Vamos lá, Gilmar Vamos ver aí agora Vamos ver se essa máquina é boa É mais fácil assim, né Marlon? Muito mais fácil Usar ferramenta da Angel é qualidade Então galera Tem a com fio, tá Marlon? Tem a com fio E tem essa daí que é a bateria Entendeu? A ferramenta a gente vai facilitar a nossa vida, né? Com certeza, com certeza Aí galera É o microcimento aí, ó Eu acho que é pra poder inventar trabalho, cara, pra gente Placa RF É Placa RF, resistente ao fogo Pô, resistente ao fogo Criar um sistema pra pessoa ter como fugir o fogo Se pega fogo Mas aonde aí? Isso é lá na lapa Não, catejo, catejo E aí, tá aprovado a lixadeira? Aprovadíssimo Muito boa de se trabalhar Leve Não faz poeira Muito fácil o manuseio dela É bem leve mesmo, né? Muito boa mesmo E aí, Gilmar? Tá aprovado aí? Aprovadíssimo A máquina é excelente Super compacta Muito boa de se trabalhar Muito melhor do que a lixar com a mão, né? Muito melhor Pô, não dá nem pra comparar Então galera Fica a dica aí, ó Pra você que tá precisando Você que trabalha com pintura Ou até você que entrega aí De repente a obra já acabada, né? Porque tem muita gente que pega Não só o drywall, né? Instalação do drywall Mas entrega já pintado Aí, uma excelente dica aí pra você Essa lixadeira aí da Angel É... A bateria, tá? Tem a fio, mas essa é a bateria Show de bola aí Obrigado aí, galera Você como eu Somos loucos por drywall Valeu!